Eu daria a minha vida pra não mais te ver Eu daria a minha vida pra não mais te ver Já não tenho nada a não ser você comigo Sei que é preciso esquecer, mas não consigo Eu daria a minha vida pra não mais te ver Digo a todo mundo, nunca mais verei Aqueles olhos tristes que eu tanto amei Mas existe em mim um coração apaixonado Que diz só pra mim Que eu daria a minha vida pra você voltar Que eu daria a minha vida pra você ficar Eu daria a minha vida pra você ficar Que eu daria a minha vida pra você voltar Que eu daria a minha vida pra você ficar